O que é o fato de o terço? Olá, meu querido, minha querida irmã, que bom nós estarmos juntos mais um dia, pensando e refletindo a respeito das coisas de Deus, aquilo que Ele deixou registrado nas Escrituras, principalmente diante dessa temática, ouse ser firme, onde eu gostaria de encorajar você a se manter firme no ambiente hostil em que você está inserido. E nesse dia de hoje eu gostaria de destacar a santidade de Daniel e seus amigos. E Daniel capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Mesmo Daniel e seus amigos estando longe da sua casa, da sua nacionalidade, estando longe do povo de Deus, longe do templo e tudo que envolvia a adoração no templo, Daniel e seus amigos escolheram viver uma vida de santidade, uma vida separados do mundo. Uma vida no mundo, mas separados dos valores do mundo. Aqui diz que ele decidiu então não se contaminar com todo aquele contexto, todas as comidas e bebidas que eram oferecidas no reino. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, havia então pegado alguns jovens de várias nacionalidades diferentes e iam fazer uma espécie de uma faculdade para que eles aprendessem tudo o que envolvia a religiosidade e cultura da Babilônia. E Daniel e seus amigos eram um desses. Mas diferente de tantos outros, eles decidiram então não se envolver, não se contaminar. Eles permaneceram três anos sendo expostos a todo esse ensino, mas não abraçaram esses valores. Esses valores não penetravam o coração deles, eles desejavam mais agradar a Deus do que agradar aos homens. Então, meus amigos, ser firme num ambiente de hostil é viver uma vida separada. Não é uma vida longe do mundo, mas é uma vida no mundo, mas vivida a partir da perspectiva bíblica. Santidade, sem mancha, sem culpa. Uma vida íntegra, uma vida que é voltada para os valores, para os princípios que Deus estabelece na sua palavra. E eu gostaria de te encorajar, meu irmão. Eu sei que no dia a dia você sofre, tanto eu quanto você, algumas tentações. Somos expostos a diversas realidades diferentes. Mas eu quero dizer para você, se mantenha firme. Seja uma pessoa santa no meio de uma geração perversa. Seja separado para a glória de Deus. Deus te abençoe nesse dia de hoje. Seja separado para a glória de Deus.